E aí galera, beleza Dina? Tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera nós vamos descobrir, vamos fazer aqui uma jogatina com a esposa do Michael. Bom, sim, hoje nós vamos saber aí como que é Los Santos na visão da Amanda, será que existe essa visão? Bom, só vai saber se fizer o teste, certo? Não dá pra saber. Então nesse vídeo nós vamos descobrir, como vocês podem ver ali, tá a Amanda, tá o Jimmy e a 3. Negócio seguinte, como é que a gente vai jogar com a Amanda? Provavelmente você deve ter visto aqui no canal algum vídeo em que eu usei a pistola de combate, que é essa pistola aqui ó, ela simplesmente, ela tem um esqueminha que a gente faz aqui que você consegue trocar de corpo com o personagem e o personagem passa a prosseguir ali, as coisas normais, como se trocasse um personagem, ele tá lá do outro lado e ele voltasse, por exemplo, você trocou, você tá com o Michael, você trocou pro Franklin, aí o Michael tá lá no meio da cidade, ele volta, sei lá, vai pra algum lugar, enfim. Vamos tentar trocar pra ela aqui, tem que fazer um esquema que não dá pra usar a arma dentro da casa, então a gente tem que fazer um esqueminha aqui. Aí, trocamos pra ela, olha o Michael indo embora, se liga. Caraca, acho que eu não vou conseguir sair dessa mesa não, mano, peraí, por onde o Michael tá indo? Por onde ele tá indo? Aí, 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 foi indo embora, vai pegar o carro? Uai, ih caramba, ele tá indo pra onde? Olha isso! Interessante isso aqui, hein? Como é que eu vou sair da camada dessa mesa aqui, velho? Que é, o bagulho tá do jogo, vamos tentar tirar aqui, ó, nessa, nessa opção aqui, galera. Vamos tentar tirar nessa opção, que é basicamente, stop animação. Ih, caramba, não sei não, hein? Ele tá meio que... Ela tá meio que... Como é que fala? O jogo tá forçando ela a ficar aqui, velho. E o Michael foi pra onde? Mano, eu vou tentar tirar ela daqui, velho. Dá pra pegar celular? Olha, tem celular. Sem contato, não tem contato. Caceta. Dá pra salvar o jogo, velho, que loucura. Será que salva com ela? Vamos ver. Será que se eu voltar a jogar? Agora, o duro que eu... O jogo não deixa eu sair da mesa aí, eu tô na mesa, ó. Caraca, moleque. Deixa eu sair da mesa, jogo. Pera aí, galera, eu vou tentar sair daqui. Ó, ó, ó. Consegui desbugar ela. Ela tá correndo, vai pra onde? Vai pra onde? Mano, o jogo não deixa eu jogar com ela. Aí. Ó. Pra onde ela vai? O jogo, basicamente, não deixa eu jogar com ela, cara. Eu coloquei três estrelas, vazaram da mesa. Caraca, o que que a Amanda vai fazer? Aí, ó. Tá vendo, ó? Eu não consigo controlar ela, velho. Aí, aí, aí. Será que ela vai voltar pra casa? Maluco. Entrou. Caraca, que loucura. Ah, vai sentar na mesa? Não acredito. Vai fazer um rango. E aí? O jogo não deixa eu jogar com a boneca, velho. Aí, não deixa. Vai sentar. Caraca, moleque. É programado isso? Vou botar a polícia de novo na cola, filho. Sem dó, sem piedade. Aí. Que? Mano, ó. Mas eu tô contro... Por onde ela vai, maluco? A polícia. Corre, mulher. Corre. Ih, a bandida, a bandida. Ih, caramba. Olha isso aí. Corre. Rouba um carro e morre. Não, 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 atira, não. O jogo, deixa eu jogar com ela, jogo. Aí, velho. O jogo não deixa eu jogar. Ó. Aí, começou a correr de novo. Aí, velho. Eu tô com cinco estrelas e não consigo jogar com ela. Ih, dá pra pegar a arma. Meu amigo. Que doideira é essa, velho? Ah, é. Não pega a arma. Ih, vai pegar o quê? Ih, o telefone. Vai ligar pra quem? Que louco, mano. E agora? Não vai voltar pra casa, não? Vamos tentar voltar com ela, sim. Quem tá andando aqui? A polícia, cara. Aí. Ela vai sentar na... Caraca, velho. Mano, será que você colocar ela lá? Agora, ela não sabe. Será que você colocar lá próximo da casa do tenista, lá? Ela vai na casa dele, certinho, velho? Vamos ver. Ó, temos um esquema aqui. Que é fazer isso aqui. Aí, ela sai correndo, ó. Sai correndo, bandida. Ladrona. E aí, a gente tira, beleza? Aí, faz isso aqui, ó. Ó, pega. E bora lá próximo da casa do... Na verdade, é a casa do madrazo, né? Mas, essa casa aqui. Se eu não me engano, acho que o tenista, ele mora aqui pra cima. Ele estaciona o carro dele aqui pra cima. Se eu não me engano, é essa casa aqui, ó. Do tenista. Vamos ver se ela faz alguma coisa. E aí? O que você vai fazer? Hã? Nada! O jogo não deixa eu controlar ela. E o mapa? Como é que é o mapa? Será que tem alguma coisa aqui? Olha, dá pra comprar roupa. Será que dá pra comprar roupa? Ó, galera. Tem algumas coisas aqui, ó. Cabeleireiro. Vamos ver se dá pra ir num cabeleireiro. Vou dar um TP pra lá. Aí a gente vem aqui, ó. E entra. Ó, agora eu consegui controlar. Uou, agora sim. Ih, caramba. Tá fechado. Consegui controlar, galera. Vamos voltar lá. Vamos ver se... Agora deu pra controlar. Bom, cabeleireiro não deu. Vamos aqui numa loja de roupa. Vamos ver se dá pra comprar roupa com ela. Que top, maluco. Cuidado aí, mulher. As portas tá tudo fechadas, mano. Olha aí. Não dá pra comprar roupa também, não. É, agora sim. Agora tamo com a mandinha, hein. Sem contato. Achei que ela ia ter o contatozinho do tenistinha, né. Tem que sair assim, ó. Senão não dá. Ela fala. Vamos ver. Caraca, ela não fala. Bom, não dá pra comprar roupa. Também não dá pra comprar tatuagem. Vamos tentar lá fazer uma tatu. Aparece os ícones, pelo menos, né. Pelo menos os ícones aparecem. Ih, caramba. Eita, eita, mulher. Caramba. Ô, louco, bicho. Tatu também não deve dar pra fazer, velho. Vai ser legal fazer umas tatuagens na manda, hein, velho. Não dá, ó. Tudo fechado. Pelo menos controlar a gente conseguiu. E o... Como é que chama? Será que a gente consegue pegar uma garota com ela, mano? Na rua? Vamos deixar a noite pra ver. Muito bem, galera, ó. Tamo aqui próximo do... Clube de Strip. Aqui fica algumas garotinhas. Será que dá pra pegar? Eu tô ligado que no online... Online dá, né. Você com uma personagem mulher. Ih, caramba. Pera aí. Cadê os boy magia? Na rua aqui, não tem, não? Será que dá pra entrar, velho? Aí, abre, ó. Vamos ver. Não dá pra beber, não dá pra fazer nada, velho. Caraca, vamos ver. Não dá pra sair com ninguém aqui? Vamos ver aqui dentro se dá pra entrar. Ih, caramba, olha aí. Olha aí, olha isso. Será que dá pra dançar pro cara? Vamos ver. Ó, vou dançar pro cara, hein. Vamos ver o que vai dar. Não, essa aqui não. É... Vivat Dance. Aí. E aí, irmão? Tá curtindo? Hã? Tá curtindo não? Então toma, otário. Eu erro ela. Não gostou? Toma na garganta aí. Calma, gente. Pera aí, pessoal. Pera aí. Eita, caramba. O segurança quer me bater. Caraca, moleque. A bicha bate. Aí, agora eu tô ouvindo a voz dela. Ih, caramba. O policial tá atirando... Tá atirando em quem aqui, velho? Bom, vamos ver se a gente acha... Não parece... Parece que não dropa, velho. Os bonecos. Parece que não dropa. Bom, o último que a gente vai fazer... Será que eu tô com a polícia na cola? Ali, a polícia ali. Aí, eu tô, eu tô. Será que dá pra ser presa? Ih, caramba. Ih, eu fui preso. Ah, troquei de boneco, velho. Nossa. Bom, galera. Eu tô com o modzinho da prisão, ó. Num... Vou acabar sendo levado pro... Lá pra prisão. Esse mod acabou trocando da Amanda. Mas dá pra ser preso com a Amanda, velho. Bom, seguinte. Eu vou ficando por aqui. Não dá pra fazer muita coisa. A gente deu pra ver ali que no início... Não deu nem pra controlar ela. Mas ela teve algumas ações ali. E é isso. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fui!